O Patas Terapeutas surgiu em 2012. É uma ONG de voluntários com e sem animais. A gente leva todo esse benefício emocional e fisiológico que os animais trazem para a gente, dentro da nossa casa, para dentro dos hospitais onde a gente não pode temporariamente ou permanentemente ter esse contato. Eu faço parte do Comitê de Cuidado Centrado na Pessoa, da experiência do paciente. E dentro do grupo surgiu a ideia de a gente buscar uma ONG no mercado que tenha esse trabalho de visitar os hospitais com animais, com cães, com gatos. Pensando como controle de infecção de um hospital tão grande como Einstein, uma ação dessa mostra como a gente está preocupado não só com a segurança do nosso paciente, mas também com o seu bem-estar. Nós entendemos como serviço que isso traz um benefício muito grande para o nosso paciente. Então nós chegamos na ONG, Patas Terapeutas, eles têm um trabalho muito sério, tanto de cuidado de saúde com os cães, eles seguem protocolos internacionais, quanto a parte comportamental. O benefício não é só do paciente. O benefício é de quem está cuidando, dos profissionais, de todas as pessoas que estão em torno. Por isso que esse trabalho faz tão bem, o bem-estar de todos. Por isso que dá tanto resultado. Hoje nós recebemos pela primeira vez aqui no Hospital Israelita Albert Einstein os cães. Fizemos visitação na unidade de pediatria e na unidade de geriatria. Foi uma experiência incrível para os nossos pacientes e para os nossos colaboradores. Acho que durante todo o trajeto, tanto nas unidades de internação, toda a equipe que encontrou com os animais se surpreendeu e foi um momento de muita descontração, um momento de bem-estar. A gente, com os animais, acaba humanizando as instituições, que é isso que é legal. E é um trabalho feito com o coração. Foi uma experiência muito boa e nós esperamos que cada vez mais os pacientes se beneficiem com ela.